Que tempo preciosíssimo, que dia maravilhoso Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos, congregados. Já o fizemos de manhã e agora à noite voltamos a este lugar, a esta casa de oração, para cultuar ao nosso Deus. Josué, capítulo 6, texto da palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida nessa noite. Seguindo o plano divino para vencer, é o tema da nossa mensagem nessa noite. Seguindo o plano divino para vencer. Farei a leitura do verso 1 e depois peço a gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta. Que à medida que nós caminharmos na exposição do texto, nós vamos lendo esta porção das escrituras maravilhosa. Seguindo o plano divino para vencer. Josué 6, versículo de número 1, diz assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Feche os teus olhos, mais uma vez, e busquemos a Deus. Deus, tua palavra mais uma vez é lida neste lugar. E a nossa oração é que o Senhor Deus leve a nossa mente cativa ao Senhorio de Jesus. Que o Senhor nos arrebate para ti mesmo nesta hora. Que a nossa concentração, nosso ser, nosso coração, tudo que temos e somos, esteja devidamente dedicado ao Senhor, nosso Deus, neste momento de adoração. Fale ao coração daquele que está amedrontado. Fale ao coração daquele que está angustiado. Daquele que está abatido. Daquele que está indeciso. Daquele que está ansioso. Fale ao nosso coração, Senhor, dentro da particularidade de cada um de nós e coletivamente fale conosco. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Você já viu a implosão de algum prédio? Já viu a implosão de algum prédio? Eu já tive a oportunidade de ver, não em loco, mas pelo telejornal. E é uma coisa simplesmente impressionante. É impressionante. A gente olhar para aquele monumento gigante, grandioso. Alguns com mais de 20 andares e muito mais. Se você procurar no YouTube, você vai perceber alguns enormes. Obra que levou meses e, de repente, em pouco tempo, em tão pouco tempo, é destruída. É destruída. Algumas construções levaram anos para serem construídas. E, porém, diante dos mecanismos, diante dos instrumentos adotados pelos especialistas, aquilo vem à baila em poucos segundos. Se você não viu, eu recomendo que depois você dê uma olhada. Porque, quando eu estava meditando nesse texto, estudando esta palavra, eu lembrei que eu já tinha visto a demolição, a destruição de um grande edifício. E isso me fez pensar o que aconteceu aqui nesse texto do capítulo de número 6 de Josué. Só para você ter uma ideia, os arqueólogos dizem que os muros ou as muralhas da cidade de Jericó tinha mais ou menos 3 metros e meio de espessura, de largura, de modo que podia andar, e, segundo eles, é bem possível que isso tenha acontecido, carruagens andavam em cima das muralhas de Jericó. Haja vista que, em cima das muralhas de Jericó, estava a casa de Raab. Então, para você perceber o que está acontecendo, o que aconteceu aqui enquanto fato histórico. A destruição, meus irmãos e minhas irmãs, das muralhas de Jericó, é uma mensagem que destaca que nenhuma fortificação humana pode resistir o poder de Deus. Diz o Senhor Deus, agindo eu, quem impedirá? O Senhor Deus disse por meio do profeta Isaías. A destruição daquelas muralhas de Jericó, ou das muralhas de Jericó, serve primeiro para revelar o poder do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, o nosso Deus é todo poderoso. O nosso Deus que criou todas as coisas do nada pelo poder da sua palavra, quando Ele quer fazer alguma coisa, nada, nem ninguém pode impedi-lo de fazer. Ele tem muito poder, todo poder pertence ao Senhor nosso Deus. A destruição das muralhas de Jericó revela, em segundo lugar, uma verdade importantíssima. A fidelidade de Deus. Deus é fiel em todas as suas promessas. Quando Deus diz alguma coisa, Ele levará a cabo aquilo que Ele prometeu. E a destruição, portanto, das muralhas de Jericó, tem consonância com a promessa de Deus, que demonstra a sua fidelidade. Deus é fiel. Deus é grandioso e Ele é fiel. Ele vela por Sua palavra e as Suas gloriosas e preciosas promessas. Bendito seja o Senhor. A destruição de Jericó, além disso, é uma clara demonstração da justiça divina e de salvação também. Eu vou repetir. A destruição das muralhas de Jericó é uma clara demonstração da justiça de Deus, do juízo de Deus, da punição de Deus e, ao mesmo tempo, da salvação que Deus propicia a algumas pessoas, ao seu povo querido. Por que isso, irmãos? Pense comigo. Se Jericó... Lembre-se que o capítulo 2, Raabe dá conta que toda a cidade de Jericó sabia o que Deus vinha fazendo na história. Você se lembra disso? Não só Raabe sabia. Não só Raabe tinha conhecimento dessa verdade, mas toda a cidade de Jericó sabia disso, do que Deus estava fazendo. Então, pense comigo. Se a cidade de Jericó, se o povo da cidade de Jericó tivesse crido e se arrependido, conhecendo a natureza de Deus e conhecendo a história de Deus com o seu povo, por certo, meus irmãos, Deus teria poupado aquela cidade. E por que eu posso dizer isso? Porque eu tenho uma premissa no próprio texto dessa verdade. Uma mulher que creu e se arrependeu, quando escutou dos feitos de Deus, e tendo ela se abrigado, tendo ela acatada a instrução, e estando debaixo do sinal da proteção, ela foi poupada. Por que creu? Por que se arrependeu? Por que entendeu que o Deus dos céus é Deus na terra, e só esse Deus é digno de ser adorado? Só esse Deus é digno de que a pessoa coloque a sua confiança nele? Mas a cidade de Jericó e a população de Jericó, conquanto tivesse ouvido sobre os feitos de Deus, o povo não creu e o povo não se arrependeu. Apenas uma mulher e a sua família. E isso é muito importante, irmãos e minhas irmãs, porque a diferença entre aquele que crê e o que se mantém incrédulo, determina o que cada qual vai experimentar na vida em relação a Deus. Eu vou repetir. A diferença entre aquele que crê no Deus de Israel, no Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e aquele que se mantém rebelde, incrédulo, vai determinar o futuro de cada qual. Não se iluda. Não se engane. Se você se mantiver em sua incredulidade, sem depositar a fé no Senhor Jesus Cristo, e na obra que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, não há outra solução para você, a não ser a perdição eterna. Deus te punirá. Deus te julgará com justiça, conforme é a sua natureza, e conforme a sua lei reivindica. Fez diferença. Na vida de Raab, e na vida da sua família, a fé no Deus de Israel. Fez uma diferença enorme. E continua sendo assim. Aqui, irmãos, nós temos o registro da batalha mais conhecida da escritura do Antigo Testamento. Há outras. Há outras. Mas essa, sem dúvida alguma, é muito conhecida. É cantada em corinhos pelos nossos filhos. E nós somos embalados por meio da canção e do ritmo. Quando nós cantamos, vem com Josué lutar em Jericó. E isso facilita a assimilação dessa verdade bíblica. Deste fato histórico, e é importante dizer que, logo no início, logo no início, no verso que nós lemos, nós somos informados de como estava a cidade. A cidade estava em total alerta. Os portões foram fechados. Ninguém saía, e ninguém entrava na cidade de Jericó. É interessante o texto começar desse jeito, porque isso vai preparando a nossa alma, mexendo com o nosso imaginário, para que você perceba o clímax, quando então os muros serão destruídos. Para você perceber que era uma cidade extremamente fortificada, que tinha a sua fortaleza, que tinha os seus muros bem preparados para aquela finalidade, para que nenhum inimigo pudesse atacar o povo que residia naquela cidade. Então, quando o texto começa dizendo que Jericó estava rigorosamente fechada, ninguém saía nem entrava, é para você começar a imaginar, perceber, quando as informações vão evoluindo, e nós somos instruídos por meio daquilo que haveria de acontecer, o que de fato aconteceu. A passagem lida, ela tem, não o verso que nós lemos, mas o que nós vamos ler ainda, parte do que lemos e que nós leremos, ela tem duas grandes premissas teológicas, duas grandes verdades, a verdade da soberania de Deus, como uma grande coluna que dá sustentação aos acontecimentos, e uma segunda verdade, a responsabilidade humana, debaixo dessa soberania de Deus, os homens que entendem, que creem na verdade de Deus, eles então obedecem a Deus, são essas duas grandes premissas que nós temos aqui. Na primeira, que diz respeito à soberania de Deus, nós vemos o que Deus faz, o seu plano, a sua estratégia, a execução daquilo que ele mesmo intentou fazer. A soberania divina, entretanto, não exclui de maneira alguma a responsabilidade humana. E, no que diz respeito à responsabilidade humana, aqui vemos o que o homem precisa fazer, diante do que Deus está instruindo, do que Deus está falando, vemos como o homem deve responder à voz de Deus. E isso, dentre outras verdades, precisa acontecer de duas maneiras, pela fé e pela obediência. A responsabilidade humana, dentre outras coisas, a luz da Bíblia, e da reação que se faz diante de Deus, se mostra por meio da fé e da obediência. Aliás, o escritor aos hebreus, no capítulo 11, vai dizer que as muralhas de Jericó caíram pela fé, para mostrar como que é importante esse elemento, esse instrumento pelo qual nós nos apropriamos da promessa de Deus e caminhamos com base nessa verdade. Dito isto, nós vamos extrair desse texto três verdades. Lembre-se que o tema é seguindo o plano de Deus para vencer. Quando é que seguimos o plano de Deus para vencer? Quando cremos que o plano de Deus é melhor do que o nosso. Acompanhe-me nessa ideia. O tema, do nosso tema. Que é essa coluna maior. Esse pilar maior. Seguindo o plano de Deus para vencer. Quando é que o povo de Deus, quando é que a igreja de Deus segue o plano de Deus, o plano divino para vencer? Quando ela crê, ou quando nós cremos, que o plano divino é melhor do que o nosso. Isso tem uma lição muito importante para você. Porque, por certo, você tem os seus planos. Por certo, você tem os seus alvos. E de quando em quando, um momento ou no outro, eles fracassam. E você, às vezes, entra em crise. E se queixa. Se você é gente como a gente, de carne e osso, e tem frustrações, você vai perceber que, algumas vezes, os nossos planos não se desenrolam. Não são executados. Não são planejados. E, às vezes, nós ficamos apegados a eles. Grudado neles. Porque nós pensamos que ele é o melhor plano do mundo. E não é. Então, eu chamo a sua atenção para a gente avançar na leitura a partir do verso 2. Para você perceber o plano de Deus. Versículo 2 ao versículo 7. Então disse o Senhor a Josué. Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por seis dias. Por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes, levai a arca da aliança. E sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Importante dizer, antes de avançarmos, que assim que Josué, assim que Josué, obedeceu o que foi requerido dele no capítulo 5, versículo de número 15, eu peço a sua atenção para que você bote os olhos nesse texto, porque eu disse a semana passada que os versos 13 a 15, não há uma ruptura do capítulo 6. Eu fiz uma exposição separadamente para não perdermos nenhuma pepita de ouro. Mas veja só, diz o texto assim, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Então eu disse a você há pouco, assim que Josué obedeceu, assumindo uma postura de reverência em face do que foi requerido dele, do que foi ordenado a ele, atendendo ao que o Senhor estava pedindo em razão da reverência que envolve a santificação, logo a seguir foi revelado o plano a Josué. Entende? Ele estava lá ao pé de Jericó, sondando o campo, olhando ver se tinha uma brecha, alguma coisa, como avançar. E é nesse contexto que aparece o príncipe do exército do Senhor, com a espada nua. E o versículo de número 2 vai dar conta que é a mesma pessoa, não há ruptura, é a mesma pessoa, é o próprio Deus, na pessoa do Filho de Deus, pré-encarnado, se manifestando a Josué. Então, depois que Josué entende que é preciso assumir uma postura de reverência diante de Deus, de não tratar com desdém aquilo que Deus está dizendo, então vem o plano. Eu tenho um plano, Josué. Você não tem, você não sabe como vencer as muralhas de Jericó, mas eu tenho o plano. E pode ser que ele nem faça muito sentido para a nossa mente finita e tacanha, mas ele é o meu plano. e o meu plano é melhor. Não existe uma segunda opção, existe um plano e este plano é o meu que deve ser levado a rigor, com todos os seus detalhes, com todas as instruções, com todas as suas minúcias. E é nesse contexto, portanto, que Deus está enchendo o coração deste homem, alimentando a sua fé, alimentando o coração da liderança, alimentando o coração dos liderados para que eles possam prosseguir. E o plano era uma procissão religiosa. Uma procissão religiosa que deveria ser considerada em todos os seus detalhes e instruções. o plano contempla um roteiro bem definido. Eu vou repartir com vocês algumas coisas desse plano. A liderança deveria rodear a cidade por sete dias com o povo. Os seis dias, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, uma volta só. Uma volta só. Toque as trombetas e durante esses seis dias ninguém grite. Todo mundo de bico calado. Só os sete sacerdotes com as sete trombetas de chifre e de carneiro tocarão essas trombetas. Dêem uma volta e voltem para o acampamento de novo. No sétimo dia, vocês darão sete voltas. Na sétima volta, vocês tocarão as trombetas e aí sim o povo gritará e os muros ruirão. É assim que devia proceder. Ainda o detalhe sobre o plano, os sete sacerdotes deveriam levar sete trombetas de chifre e de carneiros. Você vai perceber que o número sete aqui é abundante. Notaram? Sete sacerdotes, sete dias, sete voltas no sétimo dia, as sete trombetas. Há um aspecto muito importante porque na numerologia bíblica o sete possui um simbolismo forte. Tem a ver com perfeição. Tem a ver com a própria natureza de Deus. Tem a ver com algo pleno. Então não é à toa que se é usado esses números. Note, portanto, que o cortejo deveria acontecer conforme a orientação de Deus. Conforme a orientação de Deus. Sacerdotes na frente, homens armados e sacerdotes também levando a arca do jeito que era requerido pela lei de Deus. e é assim que esses homens e é assim que este povo então avança ou vai avançar. Crendo que o plano de Deus é melhor, é único, é exclusivo, é singular, mas você há de concordar comigo. Penso que você há de concordar comigo. Que é uma estratégia, um plano estranho. vencer uma cidade extremamente fortificada na condição que ela estava com uma procissão religiosa por meio de uma marcha religiosa o plano irmãos fica pra nós não tem lógica uma lógica se você procurar um especialista um estrategista em guerra ele vai dizer não há não há lógica mas a questão é o plano de Deus não trabalha com a lógica humana com a sua mente que fica fazendo continha dois e dois são quatro então dois e dois são quatro então é assim que funciona como na matemática se não for desse jeito se não se encaixar os números as coisas não vão dar certo não é assim com Deus porque Deus não se limita porque Deus não se confina aquilo que nos limita Deus está acima de tudo isso e o povo então precisava crer que esse era o método de Deus esse era o plano de Deus e seguindo o plano de Deus e crendo no plano de Deus as coisas haveriam de dar certo em funcionar agora note uma coisa muito importante nesse texto que nós lemos que antes mesmo de Deus conceder o plano antes de Josué ouvir a estratégia ouvir sobre os detalhes Josué ouviu sobre o que irmãos no versículo 2 sobre uma palavra de confirmação de promessa ele já tinha escutado isso mas agora nesse momento crucial ele escuta dos lábios de Deus mais uma vez olha olha entreguei na tua mão Jericó o seu rei e os seus valentes antes de falar do plano Deus está dizendo o seguinte a vitória é certa não vai dar errado se seguir o meu plano se seguir as minhas instruções as minhas orientações nenhuma pode ser deixada de lado nenhuma sequer caminhe com a minha promessa no seu coração caminhe com a minha verdade na sua alma creia no que eu estou te falando e avance dê os passos necessários vá para cima deles sem usar a força dos braços confiando no meu poder que virá e que vai destruir essas muralhas deixa eu te dizer uma coisa a fé se movimenta a fé se movimenta por causa da promessa de Deus o povo de Deus sempre foi assim é assim e há de ser assim até a volta de Cristo a fé se movimenta com base no que Deus falou a gente caminha a gente prega o evangelho a gente faz missão a gente comparece no tempo de pandemia para adorar a Deus pela fé na promessa de Deus no Deus que requer de nós uma confiança incondicional diríamos que a promessa de Deus é o combustível que movimenta a fé do povo de Deus sem promessa o povo de Deus não avança não tem porquê avançar não tem porquê realizar o serviço mas se há promessa e há promessa o povo de Deus se movimenta e age servindo a Deus e fazendo aquilo que apraz ao Senhor nosso Deus a promessa a promessa de Deus irmãos pense nisso crê nisso a promessa de Deus é o fundamento sólido da fé é a promessa que dá sustentação a fé e esta promessa que dá apoio a fé ou na qual a fé está apoiada foi feita pelo Deus eterno o Deus imutável o Deus fiel o Deus poderoso olha que maravilha quando este homem está escutando essa promessa entreguei na tua mão Jericó o seu rei e os seus valentes a Josué está ouvindo dos lábios daquele que é eterno que é imutável que é fiel que é poderoso desse Deus grandioso desse Deus diante de quem nós nos encontramos nessa noite em adoração é ele que está falando com Josué aqui é ele que está falando conosco nessa noite por meio da sua palavra a igreja igreja o povo de Israel o povo de Deus precisava crer que o plano de Deus era melhor era melhor além disso não só o plano era infinitamente melhor mas porque a presença de Deus estava com o povo não é uma promessa dissociada de presença é uma promessa acompanhada pela presença de Deus porque isso porque a arca é símbolo representativo da presença de Deus a arca estaria com o povo de Deus a arca iria circular as muralhas com o povo de Deus aliás se você botar os olhos no versículo 11 do capítulo 6 diz assim assim a arca do Senhor rodeou a cidade uma clara demonstração simbólica da presença de Deus com o povo o povo sendo liderado pelo próprio Deus para efetuar a conquista que o povo de Deus esperava porque o povo não teria condição de efetuar de efetuar essa conquista com a força do seu braço o povo precisava irmãos crer no plano soberano e sábio do Senhor o plano de Deus é definitivamente melhor do que o plano do povo melhor do que o nosso plano o nosso plano é falho limitado nós não conseguimos ver depois da curva nós não conseguimos enxergar depois da montanha Deus tudo sabe Deus tudo vê Deus tudo conhece o plano de Deus creia nisso o plano de Deus é melhor para a sua vida o plano de Deus é melhor para nós ainda que em algum momento não faça muito sentido ainda que em algum momento não faça lógica nenhuma parece que não há conexão parece que não há harmonia você fica meio perdido mas nessas horas não é as explicações é a fé é a fé no plano de Deus é a confiança na voz de Deus na promessa de Deus pense comigo no que está escrito na carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 1 quando então os gregos buscam sabedoria os judeus pedem sinais e aí dentro daquele contexto Paulo vai dizer que aprove a Deus escolher salvar pela loucura da pregação Deus escolheu alcançar para si um povo de todas as etnias com histórias diferentes de todos os extratos sociais por meio da loucura da pregação Deus alcança o ateu Deus alcança o religioso Deus alcança a prostituta Deus alcança o ladrão Deus alcança o corrupto Deus alcança a mim Deus alcança você por meio da loucura da pregação nós não precisamos e não devemos nos atrever a querer criar um método pensando que é melhor para alcançar o povo não Deus já nos deu o instrumento a pregação da cruz da mensagem gloriosa do evangelho é o plano de Deus esse é o melhor plano esse é o plano que não falha esse é o plano eficaz de Deus alcançar e transformar pecadores vemos aqui então a importância da fé para vencer a importância da fé para vencer mas igualmente importante a fé temos também o valor da obediência durante a caminhada para uma vida vitoriosa vamos ao segundo ponto então seguindo o plano de Deus para vencer quando é que seguimos o plano de Deus para vencer em primeiro lugar quando cremos que o plano de Deus é melhor do que o nosso em segundo lugar quando obedecemos o plano de Deus o plano divino de modo irrestrito eu vou repetir seguindo o plano de Deus para vencer quando seguimos o plano de Deus para vencer em primeiro lugar quando cremos que o plano de Deus é melhor do que o nosso em segundo lugar quando obedecemos o plano divino de modo irrestrito de modo pleno e aqui nós vamos então ao versículo de número 8 comigo com a sua Bíblia aberta diz assim assim foi que como Josué disser ao povo os sete sacerdotes com as sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram e tocaram as trombetas e a arca da aliança do Senhor os seguia os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas a retaguarda seguia após a arca e as trombetas soavam continuamente porém ao povo ordenara Josué dizendo não gritareis nem fareis ouvir a vossa voz nem sairá palavra alguma da vossa boca até o dia em que eu vos diga gritai então gritareis assim a arca do Senhor rodeou a cidade contornando-a uma vez entraram no arraial e ali pernoitaram levantando-se Josué de madrugada os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor enquanto as trombetas soavam continuamente no segundo dia rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial e assim fizeram por seis dias no sétimo dia madrugaram ao subir da alva e da mesma sorte rodearam a cidade sete vezes somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes e sucedeu que na sétima vez quando os sacerdotes tocaram as trombetas disse Josué ao povo gritai porque o Senhor vos entregou a cidade porém a cidade será condenada ela e tudo quanto nela houver somente viverá Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa por quanto escondeu os mensageiros que enviamos tão somente guardai-vos das coisas condenadas para que tendo as vós condenado não as tomeis e assim tornareis malditos o arraial de Israel e os confundais porém toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor irão para o seu tesouro gritou pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas tendo ouvido o povo sonido da trombeta e levantado grande grito ruíram as muralhas e o povo subiu a cidade cada qual em frente de si e a tomaram tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada tanto homens como mulheres tanto meninos como velhos também bois ovelhas e jumentos e jumentos a obediência a palavra de Deus a marcha finalmente é iniciada a procissão começa e o que nós vemos aqui irmãos que é uma obediência sem questionamento obediência que tem questionamentos se devo fazer porque que eu devo fazer assim que fica com esse mimimi isso não é obediência restrita diferente dos nossos filhos a menos que os seus filhos sejam diferentes dos meus nossos filhos a gente pede para eles fazerem alguma coisa e eles perguntam por que que eu tenho que fazer por que eu por que desse jeito por que assim já aconteceu isso com vocês não os filhos de vocês já estão em outro patamar mas acontece já aconteceu com os meus diferente dessa postura arredia dos nossos filhos que indagam não é porque eles querem informação intelectual não é uma forma de revelar o quão arredio eles são o quão difícil eles são no coração para se render e obedecer aos seus pais não é porque eles querem entender é uma reação do coração o povo de Deus entretanto não indaga o senhor por que que tem que ser desse jeito por que seis dias por que tocar as trombetas de chifre de carneiros por que desse jeito por que não pode ser de outro jeito por que não pode ser da nossa maneira do nosso modo não o povo não pergunta isso para Deus o povo obedece o povo se curva se o plano é melhor cabe a mim confiar no plano e no dono do plano então a consequência disso é obedecer o plano de Deus a voz de Deus deixa eu te dizer uma coisa a obediência é a fé em ação sabia a obediência é a fé em ação eu sei que a sua fé é viva você sabe quando a minha fé é viva é quando ela tem ações concretas visíveis é quando há diligência é quando a pessoa não vai protelando e adiando o que tem que se fazer hoje entende irmãos estão comigo aí gente e você que está em casa está comigo também fica aqui com a gente em nome de Jesus irmãos nós precisamos aprender uma coisa a verdadeira fé ela precisa resultar em obediência e a obediência vem para comprovar a fé essas coisas eu vejo isso nesse texto muito amarradinho casadinho coladinho conectado profundamente a verdadeira fé eu vou repetir precisa resultar em obediência e a obediência comprova a veracidade da fé não pode haver esse divórcio a fé ela não é comprovada pelo que se fala apenas é importante professar as verdades dizer as verdades mas esse negócio de só conhecer as verdades intelectualmente e proferir as verdades isso o diabo também faz eu posso te garantir o diabo sabe muito do que todos nós juntos sabe muito mais de teologia do que você possa considerar um grande mestre da história da era cristã só que ele não tem fé salvadora a obediência é uma demonstração concreta da fé de que uma fé foi gerada no seu coração no meu coração pelo evangelho pela palavra de Deus e é isso que os nossos irmãos evidenciam por meio desse relato uma obediência irrestrita uma obediência que leva para a submissão aquilo que Deus está falando para ser feito e para fazer deixa eu te dizer uma coisa aliás duas coisas a obediência ela revela em primeiro lugar a compreensão do povo quanto ao senhorio de Deus a obediência revela a compreensão do povo quanto ao senhorio de Deus não a compreensão intelectual mas uma compreensão que passa pelo campo da informação cujo intelecto foi informado mas desce para o coração e é demonstrado por meio das ações da avolição da vontade e eu quero ler com você o texto do senhor Jesus Cristo em Lucas 6 versículo 16 o senhor Jesus falando sobre essa questão sobre essa matéria Lucas capítulo 6 versículo de número 16 e me acontece o que me aconteceu outro dia aqui também que é o esquecimento do texto de anotar o endereço certo mas o texto é quando o senhor Jesus diz assim se eu sou o senhor por que não fazeis o que eu vos mando esse é o texto se eu sou o senhor por que não fazeis o que eu vos mando volte ao tema irmãos que nós estamos falando da implicação da obediência nessa matéria da compreensão do senhorio se você compreende que Deus é senhor senhor da história senhor dos dias senhor da pandemia senhor da sua vida senhor da igreja senhor de tudo e de todos senhor dos demônios senhor de satanás senhor dos anjos senhor de todo o cosmo e de toda a criação essa compreensão precisa ganhar o aspecto concreto por meio da obediência 646 obrigado neto 646 por que me chamais senhor é o texto que eu que eu dizia por que me chamais senhor senhor e não fazeis o que eu vos mando que palhaçada é essa de dizer uma coisa e não fazer a conexão do que vocês falam crê do que vocês dizem acerca de mim e isso não tem harmonia com obediência e aí jesus conta a parábola das casas que são construídas de pessoas que tem que são imprudentes que não acatam o que ele está dizendo a obediência revela a compreensão que você tem não só do intelecto mas do coração quanto ao senhorio de deus 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 é mesmo senhor da sua vida o modo como você tem vivido o modo como você tem acatado que deus está falando revela isso aponta para essa verdade gloriosa de que ele de fato é o senhor da sua vida meu irmão em segundo lugar a obediência revela como anda a saúde da fé de uma pessoa a obediência revela como anda a saúde da fé de uma pessoa quando você vê uma pessoa desobedecendo de modo quanto mais a palavra de deus é sinal de que a fé dessa pessoa está enferma é sinal de que a fé dessa pessoa está de alguma forma deficiente isso não começa do dia para a noite é um processo paulatino estão entendendo gente a importância disso de refletir sobre isso de pensar sobre isso de acolher o que deus está nos falando a falta a ausência de obediência demonstra que essa fé está enferma ou ela está deficiente capengando quando as atitudes irmãos de uma pessoa revela a sua contumácia pode crer que é sinônimo de uma fé doente ou adoecida e da sua deficiência e em algum momento essa pessoa vai negar verdades importantíssimas sem se condoer sem sentir sem demonstrar arrependimento por quê? porque a obediência comprova a veracidade da fé saudável vital isso é muito importante irmãos nesse contexto da obediência que deveria acontecer de modo irrestrito nós temos aqui nessa simbologia eu não vou trabalhar todos eles nessa questão da numerologia aqui mas nós temos aqui de um modo tão extraordinário as sete trombetas de chifre de carneiro que era reservada para propósitos bem específicos dentre os quais ela era usada para chamar atenção do povo para falar de alerta para falar de atenção de que o povo precisava ficar atento o tempo todo mas ela também servia de sinal para o povo de Deus como que preparando o povo de Deus para uma grande celebração essa ideia do grito aí é a ideia também de que depois que as trombetas fossem tocadas ou à medida que elas fossem tocadas no sétimo dia era como que a garantia de uma celebração de uma festa em razão da vitória de Deus para o povo de Deus olha que coisa magnífica mas a gente tem nisso também além disso algumas coisas muito interessantes em relação a essas trombetas e a esse a esse acontecimento aqui que temos aqui e duas coisas importantes acontecem ou aconteceram durante a procissão pense comigo se faz sentido do que nós estamos percebendo no texto primeiro seis dias dando uma volta cada dia e ouvindo o som da trombeta então a primeira coisa que a gente aprende aqui até chegar no sétimo dia é que o povo de Deus teve que perseverar é uma fé que envolve obediência e que resulta também em perseverança pense você pense comigo primeiro dia deu a volta quando o último terminou de dar a volta foram então para o acampamento chega a noite e de repente no coração do povo ou de alguns o povo dorme naquelas tendas frágeis em que era possível em alguma medida contemplar os céus ver as estrelas e talvez o povo olhasse ao mesmo tempo que percebesse a grandeza de Deus por meio dos luminários lá também no coração porque de quando em quando isso acontece conosco há uma faísca de dúvida não digo de incredulidade de dúvida fizemos isso hoje mais nada nem uma poeirinha não vi nem um tremozinho e amanhã a gente tem que voltar de novo e no outro dia novamente lá está o povo sendo liderado novamente segundo dia terceiro dia novamente quarto dia igualmente quinto dia sexto dia nada aconteceu exige e exigiu perseverança do povo queridos nós não podemos nos arrefecer diante de uma situação que não aconteceu ainda nós somos chamados somos um povo chamado chamado para perseverar desistir não faz parte do nosso dicionário do nosso vocabulário o crente não é uma pessoa que desiste se é plano de Deus se é vontade de Deus se é isso que Deus quer cabe a nós fortalecidos pelo poder de Deus alimentados pela palavra de Deus avançarmos mas em segundo lugar um acontecimento da procissão igualmente importante pensa comigo é que os inimigos presenciaram a paciência de Deus a paciência de Deus irmãos as trombetas traz esse alerta as trombetas tem esse caráter de trazer sinal para aqueles que ouvem primeiro dia segundo dia terceiro dia quarto dia cinco dias seis dias aquele povo por detrás daquelas muralhas está experimentando de alguma forma na alguma medida a paciência de Deus Deus é longânimo Deus podia ter exterminado no primeiro dia quais são irmãos as trombetas que estão tocando em nossa geração para trazer alerta e para sinalizar alguma coisa quais são as trombetas que estão chamando a igreja para que ela fique em alerta em os nossos dias quais são as trombetas quais são os sons da voz de Deus de alguma forma está ecoando neste mundo neste país aqui no Distrito Federal aqui no Guará quais são as trombetas quais são as trombetas de Deus para o mundo nesses dias o que as trombetas de Deus querem comunicar nesses dias será a pandemia da Covid-19 um tipo de trombeta para alertar a igreja para santificar a igreja para falar com a igreja que a igreja precisa de mais vida santa de vida pura porque a qualquer momento nós vamos nos encontrar com Deus e sem santificação ninguém verá o Senhor será que é um tipo de trombeta de Deus alertando a igreja será que é trombeta de Deus alertando o mundo que ele precisa se converter dos seus maus caminhos o povo teve a oportunidade de se arrepender o povo experimentou a paciência de Deus a trombeta foi tocada por sete dias o aviso foi dado o aviso foi dado quem sabe nesses dias Deus está tocando as suas trombetas de alguma forma para você não se perder para você voltar para Cristo para você mudar de vida quem sabe nós já vimos duas verdades seguindo o plano de Deus para vencer quando seguimos o plano de Deus para vencer quando cremos que o plano de Deus é melhor do que o nosso em segundo lugar quando obedecemos o plano de Deus de modo irrestrito e quando fazemos isso o que acontece quando seguimos o plano de Deus da forma como nós vimos que os nossos irmãos seguiram e que são princípios para nós hoje quando seguimos o plano divino a vitória é certa a vitória é certa versículo 22 ao versículo número 27 então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra entrai na casa da mulher prostituta grife isso aí na sua bíblia tirai-a de lá com tudo quanto tiver como lhe jurastes então entraram os jovens os espias e tiraram Raab e seu pai e sua mãe e seus irmãos e tudo quanto tinha tiraram também toda a sua parentela e os acompanharam fora e os acamparam fora do arraial de Israel porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no tão somente a prata o ouro os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor mas Josué olha só que bonito isso mas Josué conservou com vida a prostituta Raab e a casa de seu pai e tudo quanto tinha e habitou olha a mudança e habitou no meio de Israel até o dia de hoje o dia de hoje o dia que foi escrito o livro que estava sendo feito o registro porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviaram a espiar Jericó naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos e a custa do mais novo as portas assim olha que maravilha isso aqui assim era o Senhor com Josué e corria sua fama por toda a terra e um pouquinho de água não faz mal para ninguém né e eu volto aquela ideia inicial da implosão do prédio quanto tempo leva para que um prédio seja um prédio de 20 andares ou mais seja implodido quanto tempo aquele monumento gigante que você precisa fazer esse movimento para olhar que você fica admirado quanto tempo leva eu fui ao youtube para ver para assistir alguns vídeos e um enorme um gigante um que aparece dos primeiros da lista sabe quantos segundos cinco segundos cinco segundos e ele não caiu assim dos lados não ele foi descendo desse modo sabe será que as muralhas de Jericó elas foram estraçalhadas entulhos para os lados será que elas foram exprimidas pelas mãos de Deus nesse movimento mais ou menos assim o povo está rodeando rodeando a cidade lembre-se disso eu não creio que há cascalhos entulhos como que elas despedaçando deste modo fazendo um movimento assim eu creio que as mãos de Deus espremeram empurraram aquelas muralhas assim nesse movimento fazendo com que elas adentrassem as terras eu creio que foi esse movimento que aconteceu penso que é essa forma as muralhas ruíram penetraram terra dentro ah irmãos minhas irmãs quando o plano divino é seguido como tem que ser seguido não tem como dar errado não tem como dar errado o que nós vemos aqui nesse relato bíblico é que em Jericó nós vemos tanto o juízo quanto a salvação a vitória do povo de Deus e a salvação de Raab e da sua família vemos tanto a destruição da cidade quanto a preservação daqueles que Deus ama vemos tanto a punição de Deus quanto a graça que salva e preserva pecadores que creem no Senhor nosso Deus é o Senhor nosso Deus que tira do entulho que tira das ruínas aqueles que estariam fadados a perdição é Deus quem salva os muros são destruídos o que precisa ser demolido Deus acabou demolindo é assim que Deus faz Deus tira aquilo que está na frente do povo de Deus como obstáculo como paredões para que o povo de Deus experimente o melhor de Deus da promessa de Deus a salvação de Deus e o nome de Deus portanto seja glorificado aquele que crê queridos no Senhor Jesus Cristo é salvo recebe salvação aquele que crê no Senhor Jesus Cristo não será condenado com os incrédulos é o que nós vemos com Raab e a sua família é a vitória de Deus é a vitória que vem de Deus é a vitória de Deus para o povo de Deus e aqui uma coisa maravilhosa diante do julgamento e diante da salvação nos impressiona não é irmãos a mim pelo menos me impressiona muito o fato de que as muralhas não resistiram o poder de Deus na sétima volta as trombetas foram tocadas e finalmente o povo gritou e os muros caíram porém sabe o que me impressiona que eu falei lá atrás quando eu fiz a exposição do capítulo 2 me impressiona igualmente assim como eu fico impressionado com o poder de Deus destruindo as muralhas me impressiona o poder de Deus preservando a casa de Raab se essa minha a minha compreensão está correta de que as mãos de Deus fizeram esses movimentos enfiando terra dentro os muros então essa parte onde estava a casa ficou intacta veja você o capítulo 2 versículo 15 para você entender isso e como que é precioso isso diz o texto do capítulo 2 versículo 15 ela então os fez descer por uma corda pela janela porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade estão entendendo isso? agora olhe o versículo 20 e 22 gritou pois o povo e os sacerdotes gritou pois o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas tendo ouvido o povo sonido a trombeta levantando grande grito ruíram as muralhas e o povo subiu a cidade cada qual em frente de si e a tomaram versículo 22 então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra entrai na casa da mulher prostituta onde estava a casa irmãos? em cima das muralhas em cima dos muros e tirai-a de lá com tudo quanto tiver como lhe juraste Deus salva aqueles que creem nele os muros foram demolidos mas há tantos paralelos de Josué com o Senhor Jesus Cristo aqui e a vontade que eu tenho é de falar mais uns 40 minutos com vocês um paralelo ele conserva a vida daquele que crê a semelhança do Senhor Jesus Cristo e Josué é um tipo de Cristo é ele que liderando o povo de Deus quem diz que a vida de Raab deve ser preservada é o Senhor Jesus Cristo quem tem poder para preservar a vida para guardar a sua vida para te poupar da punição eterna é o Senhor Jesus quem faz isso quando você crê quando você corre e esconde debaixo do sinal pactual quando você encontra-se debaixo do sangue é o Senhor Jesus que conserva a sua vida para a salvação em terceiro lugar mais um paralelo é ele que coloca aquele que estava à margem vivendo como a escória da sociedade Raab era prostituta é ele que insere pessoas que nele crê no meio do povo de Deus e faz dessa pessoa membro da família de Deus é o Senhor Jesus Josué é um tipo do Senhor Jesus é o Senhor Jesus conforme nós ouvimos hoje uma mensagem abençoadora que pega pessoas improváveis eu você e faz de nós príncipes e princesas é o Senhor Jesus é um paralelo não importa eu quero te dizer nessa noite não importa o que você fez não importa quem você era não importa nada disso que as pessoas censuram o que importa é se você crer no Senhor Jesus você será membro da família de Deus é isso que faz a diferença terceiro paralelo paralelo está no versículo 27 assim era o Senhor com Josué e corria sua fama por toda a terra lembra do Senhor Jesus realizando sinais e prodígios a fama do Senhor Jesus ia se espalhando ele pedia não fale nada não mas quem conseguia conter aquilo irmãos é um tipo do nosso salvador aqui maravilha caminho para a conclusão destacando duas coisas e já chamo meus irmãos da música para que venham para a gente cantar uma música finalizando primeira coisa aplicação final dois tipos de fé podem ser encontrados por detrás dos muros de Jericó dois tipos de fé eu queria que você prestasse muita atenção nisso o primeiro tipo de fé é a fé na força humana Jericó estava rigorosamente fechada tinha muita gente ali o rei os guerreiros a população da cidade cria na força humana cria que os muros seriam a sua proteção definitivamente cria que o juízo de Deus não haveria de ultrapassar os muros havia um tipo de fé naquelas pessoas e é por isso que elas não se converteram é por isso que elas não se curvaram diante de Deus mas havia um outro tipo de fé também por detrás dos muros de Jericó uma fé salvadora a fé que preserva a fé de Raabe de uma mulher que resolveu acatar a instrução dos espias e colocou na sua porta na sua casa uma fita de escarlata que representava algo apontando para o Senhor Jesus para o sangue do Senhor Jesus quais são os muros nos quais você está escorado hoje quais são os muros nos quais você tem colocado a sua confiança a sua fé pensando que eles vão te proteger seria os muros dos recursos financeiros seria o tanto de dinheiro que você tem que você ganha seria o plano de saúde que você tem seria o seu bom emprego que você conquistou seria a sua ótima casa que você tem que ainda nem me convidou para ir lá quais são os seus muros eu quero te dizer que em algum momento da sua vida você vai perceber que a sua fé apoiada nos muros não vai preservar a sua vida quando chegar o dia do juízo esse muro que você está escorando nele ele não vai te proteger ele não vai te preservar Deus vai punir como puniu o povo de Jericó todos os muros que você tem escorado hoje ruirão nenhuma pedra é capaz de proteger você somente a rocha e a rocha Jesus Cristo só ele é capaz de proteger você só ele é capaz de oferecer você abrigo seguro em segundo lugar a segunda aplicação nós vemos nesse texto a medida a plenitude da iniquidade porque talvez no seu coração e no meu coração a gente olha para um versículo tal como nós temos no capítulo 6 no versículo de número 21 quando diz assim tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio de espada tanto homens como mulheres tanto meninos como velhos também bois ovelhas e jumentos e talvez nesse coração terno seu você fala assim mas que injustiça porque matar os meninos os bebezinhos de colo porque matar os velhinhos já vai morrer mesmo deixa com vida não é porque a medida da iniquidade havia chegado no ápice Deus havia falado por meio de uma profecia Abraão dizendo que na quarta geração tornarão para aqui porque se encheu a medida da iniquidade dos amorreus Deus é um Deus paciente mas Deus tem o seu tempo de tolerância com o pecado irmãos preste atenção nisso a medida da iniquidade havia chegado no seu ápice no seu topo irmãos eu penso que a medida de iniquidade do mundo contemporâneo está se avolumando eu tenho a impressão de que a sociedade contemporânea caminha para um momento trágico porque a medida da iniquidade está enchendo Deus já não suporta mais o fedor que esse mundo está nós temos hoje lamentavelmente além dos nossos pecados pessoais individuais familiares comunitários nós temos o estado que patrocina a prática da iniquidade o estado legitimiza pecados que são condenados pela bíblia é casamento homoafetivo é um tantão de coisa que a bíblia reprova eu penso que Deus está por aqui com esse mundo eu penso que em alguma medida talvez a pandemia até seja um pouco disso porque Deus já não suporta mais o modo como os homens têm vivido Deus já não suporta mais como os homens têm se comportado Deus já não suporta mais como nós temos procedido os pecados que eram repudiados que eram condenados hoje são aplaudidos hoje são acolhidos como virtude da geração contemporânea não não seguindo o plano de Deus para vencer quando é que seguimos o plano de Deus para vencer vamos ficar em pé quando cremos que o plano de Deus é melhor quando seguimos o plano de Deus para vencer quando obedecemos o plano de Deus de modo irrestrito e se nós seguimos o plano de Deus do jeito que tem que ser seguido a vitória é certa cantemos Deus 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 Deus